Vamos a Pedro II, lá foi morto um pai de santo rapaz, olha o pai de santo aí ó Fernando de Souza de 34 anos foi executado a balas dentro da casa dele no bairro Boa Esperança na bela cidade de Pedro II aqui no norte do nosso Piauí ele foi atingido por seis tiros, seis tiros de bala, revólver e o Vitor Candeira tem essa informação, cara conhecido lá, pai de santo por que mataram o rapaz, hein? Qual é a motivação, hein Vitor? Um pai de santo identificado por Fernando de Souza de apenas 34 anos foi executado por vários disparos de arma de fogo dentro da sua própria residência no bairro Boa Esperança, na rua Antônio Gonçalves, no município de Pedro II Segundo informações da mãe, a polícia militar que esteve no local afirmou que o filho, no dia anterior, teria saído para beber em um bar com algumas pessoas o bar foi identificado por Barbarella, que fica no centro da cidade logo depois do filho ter saído e chegar na casa da mãe ele afirmou para ela que ele estava jurado de morte foi quando os populares ouviram mais de cinco disparos de arma de fogo uma guarnição da polícia militar que esteve no local e constatou de fato o homicídio ainda com informações de populares colhidas pela polícia militar também no local afirmaram que ouviram uma motocicleta passar em alta velocidade aonde foram avistados dois homens encapuzados que ainda com informações bateram na porta da residência aonde ele estava e ali efetuaram mais de seis disparos de arma de fogo os tiros pegaram tanto na região do tórax como também na região da cabeça a polícia militar realizou isolamento do local para a chegada da polícia técnica científica e da polícia civil o delegado Júlio Carvalho, o titular da delegacia seccional de Pedro II esteve no local e falou à nossa equipe de reportagem que fará os levantamentos das informações para saber a real motivação, o que de fato aconteceu é, rapaz, tomara que não seja intolerância religiosa, né porque agora nós tivemos uma época aí no Brasil que eu vou dizer, esse pessoal que mexe com banda que o pessoal chama de macumbeiro, né aí o seguinte, essas pessoas às vezes são perseguidas porque tem um jeito de professar a sua fé gente, é o seguinte, se você é de um lado do partido político viva o seu partido político se você tem uma religião, viva a sua religião agora horrível, é as pessoas quererem meter o bedelho na vida dos outros às vezes, por causa da religião, por causa da política isso é uma bobagem, olha, tudo se acaba tudo passa se você viver brigando com as pessoas quando você ficar velho aí você vai ver que você vai brigar quando era novo pra quê? que besteira que eu fiz briguei por religião, briguei por política briguei por ideologia isso é uma grande bobagem uma grande bobagem o que a gente tem que fazer é cada um viver sua vida e deixar os outros viverem em paz tem gente que vive muito mais a vida dos outros do que a própria vida é porque a lei é muito boa a justiça na casa dos outros na casa da gente não presta, né quando é um filho do vizinho que cometeu um crime todo mundo quer dizer ele não prestava a menina do vizinho era prostituta mesmo falando de tal, é isso, é aquilo aí no dia que chega na casa de uma pessoa aí o cara vai dizer mas rapaz, qualquer pessoa pode passar por um vexame na vida viu então, eu não sei se foi questão religiosa mas mataram o rapaz dentro de casa com truculência seis tiros no rapaz trucidaram o rapaz de bala a pergunta é será que foi intolerância religiosa? a gente, cada um vive a sua religião a sua fé, a sua crença o seu partido político quando você vê alguém brigando muito por um político alguma coisa ele está ganhando não é de graça não você pode ter certeza está aí o rapaz jovem fazendo o trabalho dele morto a polícia não tem ainda uma linha de investigação por isso que eu levantei essa suspeita aqui será que é intolerância religiosa? alguma coisa? vamos saber, né